Bem, nesse vídeo aqui eu vou explicar as ferramentas que nós vamos utilizar. Essas ferramentas vão ser muito utilizadas ao decorrer do nosso projeto. Eu não vou detalhar muito essas ferramentas, o objetivo aqui é ser ágil, a gente quer construir o nosso projeto. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar o slide que a apresentação é disponível para você, ter uma colinha lá para poder consultar e também vou deixar alguns artigos, porque eu quero que você que está assistindo desperte o seu lado autodidata. Na área de tecnologia, muitas pessoas, o que você vê mais comum de pessoas que se dão bem na área, são pessoas autodidatas, são pessoas que não precisam de alguém lá pegar na mão para poder ter iniciativa e começar a construir as coisas. São pessoas que vão atrás pesquisando no Google, vão até fazer curso mesmo para poder adquirir conhecimento. Então vai ser esse o objetivo da Nervisão Academy, despertar o seu lado autodidata, te dando e te apresentando as ferramentas utilizadas no dia a dia profissional. Beleza? Como eu falei, eu vou disponibilizar o slide da apresentação para você consultar. Então vai ficar no link da descrição desse vídeo. Beleza? Então, vamos lá! Bem, antes de começarmos o nosso conteúdo prático, eu vou explicar cada ferramenta que nós vamos utilizar para vocês terem uma base. Vou explicar primeiro HTML, CSS e JavaScript. O que é HTML? HTML, que significa Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação que é muito utilizada na internet. Essa linguagem de marcação normalmente estrutura as páginas da internet. Nós vamos ver daqui a pouco como é essa estrutura. O que é CSS? O CSS ajuda o HTML a ficar bonito, ou seja, ele é uma linguagem de estilização. Estilização do significado de estilizar, de deixar bonito, melhorar o visual. Utilizada para poder estilizar as páginas construídas em HTML na internet. E o JavaScript é uma linguagem de programação muito utilizada nas páginas da internet e também nos games, scripts e outros recursos digitais, como as ferramentas de back-end, ou então encaminhamento de e-mails de publicidade. Tem muitas coisas que utilizam o JavaScript e a gente vai explorar isso em universo mais para frente. Não ficou claro, com certeza, para você. Então, para deixar mais claro para você aqui, eu tenho uma imagem que faz uma analogia do HTML, JavaScript e CSS no nosso dia a dia. O HTML seria basicamente a estrutura, como foi informado no primeiro slide, ou seja, o esqueleto humano. A estilização, a parte visual do ser humano seria o CSS e todo o sistema nervoso, todas as funcionalidades que o ser humano tem, como se movimentar, comer, abrir os olhos, seria o que o JavaScript faz. E essas três ferramentas, HTML, CSS e JavaScript, estão muito presentes na camada de front-end. Nessas primeiras aulas a gente vai explorando mais o universo de front-end para depois explorar o de back-end. O front-end, explicando bem por cima, é a camada do cliente, onde o cliente está acessando a internet e tem recursos, formas de utilizar, fazer a comunicação com o servidor onde está o back-end. Normalmente o cliente é renderizado em um site, então o nosso foco no começo será front-end. E essa aqui é uma imagem muito bacana, explicando o front-end, que é o mil maravilhas, a parte visual, e o back-end, que é um monstro trevoso de mil coisas para poder se explorar. Então, o que eu gostaria é que vocês acessassem a página do Nerdzão Academy, eu vou deixar o link disponibilizado, também vou deixar o slide disponibilizado se você precisar anotar alguma coisa. Vocês acessam a página, nerdzão.github.io.academy, vocês vão vir aqui na página, no começo dela mesmo, e clicar com o direito, em cima desse elemento aqui, tecnologia descomplicada para iniciantes. Clica com o direito, clica em inspect, provavelmente você deve estar utilizando um browser em português, deve estar escrito inspensionar elemento. O navegador que estou utilizando aqui é Google Chrome, mas pode variar entre navegadores, mas se eu não me engano, todos estão escritos inspensionar. É só você clicar com o direito, inspect, ele vai exibir aqui uma estrutura, você deve estar se perguntando, nossa, o que é isso? Isso daqui, gente, é o HTML, toda a estrutura, e isso daqui é todo o CSS, a estilização dessa estrutura. Uou, bacana, né? Então, o que a gente pode fazer com isso daqui, de legal? A gente vai clicar aqui, ó, como ele selecionou para a gente automático, só dá dois cliques, ele vai pegar onde está escrito o texto que a gente está visualizando, e eu gostaria que você escrevesse alguma coisa. Eu vou escrever aqui, ó, nerdzão.academy, e dá um enter, para ele poder renderizar para você. Renderizou o que eu escrevi, nerdzão.academy. E vem nesse outro segundo elemento aqui, ó, clica com o direito, inspect, ele vai selecionar para a gente aqui mais uma parte da estrutura. Dois cliques, e escreve aí qualquer coisa. Eu vou escrever lore em y, que é uma coisa que nós, na área de tecnologia, utilizamos muito para escrever texto. E dá enter, e ele vai rapidamente renderizar para a gente. Beleza, isso é o HTML, é a nossa estrutura. E o CSS? Onde que fica? Eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que ele, conforme eu vou avançando com o mouse, ele vai mostrando aonde que está na estrutura. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na div. Não, eu vou clicar na div. Vai lá, na div, na div, na div, na navbar, cara, navbar. Aqui, div. Aqui está toda a estilização. O que a gente vai fazer? A gente vai remover toda essa estilização, e vamos ver como a página vai ficar se a gente remover tudo. É só você vir aqui no CSS e ficar tirando esse checkbox aqui. Ele vai tirando toda a estilização que nós temos na página. E assim a nossa página vai ficando sem a nossa estética, sem a parte bonita dela. Você pode ficar removendo, se vocês quiserem. Poderem compreender. Overflow, remove. Aqui, tá. Ou vocês podem vir aqui. Nossa página, ela fica assim, sem a estilização. Porém, se a gente atualizar a página novamente, ela vai lá no servidor, a nossa requisição, e renderiza novamente. Por que renderizou novamente o que nós editamos? Porque o que nós editamos foi, basicamente, na camada do cliente. Então, o que está no servidor não foi alterado. Então, não importa quantas vezes a gente altera na camada do cliente, ele sempre vai fazer um download lá, do backupzinho que ele tem no servidor, e vai renderizar para a gente. É assim que funciona o front-end e o back-end. E aí e aí E aí Obrigado.